E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Play aqui outra vez E dessa vez eu trago pra vocês aqui um vlog Pra dar alguns recados importantes Galera, é o seguinte Eu prometi pra vocês lá no Twitter Que eu ia tentar postar hoje, hoje é que dia? Hoje é sábado Sábado dia? Sábado dia 16 Eu prometi que eu ia tentar postar pra vocês hoje O segundo episódio de uma semana com Sunny Play Porém, o que aconteceu galera? O episódio Episódio de uma semana com Sunny Play tem pouco mais de 30 minutos E além disso eu tenho que gravar A abertura e o encerramento E a gente tinha que viajar aqui pra Curitiba A gente chegou, o nosso voo era 10 e meia da manhã 10 e meia, 10 e 40 E eu acordei 4 horas da manhã Quem me segue no Instagram Cala a boca Deixa eu lá Eu acordei 4 horas da manhã Quem me segue no Instagram Viu que eu acordei cedo pra tentar editar Só que não deu galera E como eu moro longe do aeroporto Eu tenho que pegar um ônibus e ir até o rodoviário Pra pegar o voo Então mano, deu uma confusão da porra Eu até, a galera até tá ligado mano Um busão desse tipo de transporte público Bateu no carro da minha mãe hoje de manhã E deu tudo errado Mas, pelo menos já estamos aqui em Curitiba Estamos aqui no hotel, está eu, Drizzi Patofi A gente tá aqui desde as 3 e 4 3 e 4 Vamos se puder Estamos aqui no hotel Fomos já pro evento hoje Chinobi Spirit Foi top galera Foi muito foda Quero até agradecer a todo mundo aqui de Curitiba Que colou lá no evento E amanhã ainda é a nossa apresentação Na verdade É, a gente vai fazer um bagulho muito longo no palco 3 e 15 Amanhã na Chinobi é nóis lá Fazendo piadinha 3 e 15 Hoje a gente só foi lá mesmo pra conhecer o evento Ver como é que tá tudo acontecendo lá E amanhã é nosso palco Que horas mesmo? 3 e 15 3 e 15 3 e 15 E é isso aí galera Tô fazendo esse vlog aqui Pra avisar vocês o que aconteceu Por que não tá saindo o episódio hoje Ele já tá quase completo, editado Mas não deu tempo de terminar Porque eu tive que sair de casa Umas 6 horas da manhã Pra poder pegar o ônibus em Santos Das 7 horas Pra estar 9 horas no aeroporto E conseguir pegar o voo a tempo, né Mas é tudo certo Infelizmente não deu pra postar Uma semana com o Sunnyplay Mas estamos postando aqui A gente vai gravar vídeos juntos Todo mundo junto Olha que beleza galera Ai Tô rolando um estupro aqui Então fiquem ligados no canal do Drizzy E no canal do Patife Vão estar ambos aqui na descrição E a gente vai estar gravando bastante coisa juntos aí Pra postar no canal Certo galera? Então é isso aí Muito obrigado a vocês Nossos inscritos lindos Certo? Uh! Tá rolando um estupro aqui Uma coisa maravilhosa galera Uma coisa sensacional Então Galera Eu tô fazendo esse vídeo Só pra avisar isso A gente tá esquecendo de alguma coisa? Tem alguma coisa que a gente precisa falar? É Deixar o like aí Que você não deixou O vídeo você não deixou E aí? Mano Você ia embora Sem deixar o like do vídeo? Errado Não, não Isso aí é inadmissível Cada like é uma bimbada É inadmissível Nossa Cada like é uma bimbada no seu Ai que delícia Cara O brother tem o like ali Nossa Eu vou tomar muita bimbada hoje Nossa moleque Muito like Então mano Deixa o seu like aí E galera Muito obrigado pelo apoio de todos Desculpem por não ter hoje Uma semana com o Sony Play Mas estamos preparando aí Vídeos pra vocês juntos Os miteiros aqui ao vivo Né? Olha que delícia É Que bosta Então é isso aí galera Deixa o seu like maroto Seu vídeo favorito Compartilha com o geral E amanhã tem vídeo Que a gente Mano Amanhã a gente vai gravar um vídeo especial Pra vocês E daqui a pouco a gente vai Mano Fica de olho nas nossas redes sociais Fica de olho Que a gente vai dar instruções Pra vocês Pra vocês participarem do vídeo Que vai sair amanhã aqui no meu canal Certo? Então é isso aí pessoal Muito obrigado pelo apoio de todos vocês Tamo junto Aquele abraço E Falou Tô muito gay É isso Hahahaha Hahahaha